Música 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 Vem, vem, vem Tá bonito, ó Yeah Um, dois, três, vai, vai AAAAAAAA AAAAAA Eu sou uma vez que eles são muito fofes, não tem Vamos lá, manda Assim ó Vamos lá, vamos lá 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 Amém. O nosso fim já ainda não acabou. Acabou? Não! Então... Ao dele, o melhor lugar que você sabe fazer o curso de semana é na FJ. Vamos sair com ele. Vamos mesmo. Pessoal, pessoal, quem tá gostando? Vamos fazer tudo. E agora todo mundo que tem a toalhinha vai levantar a toalhinha pra gente fazer uma foto bem bonita. Tá bom? Tá bom? Não! Ah, tá bom. É, agora não tem aí então. Levanta a toalhinha aí. Vamos lá. Ai, olha que bonito, gente. Adorei. Vamos lá, banda? Vamos de fim de semana? Vamos lá! Então, você, galera, quer ver todo mundo dançando? Vamos lá! Esse é Deus pra vir pra lá, mas pra se entregar. E aí E aí É É É É É É É É E o outro eu te convido em uma amiga bem Cada vez com a meta você sabe que não tem Tô de preparar com essa sorte toda a vida É que eu não adoro e me canto de reino Para o fim de semana, me amando preparado E meu amigo, me canto de misturar Do que tu em casa, você pode acertar Cada vez que eu tá com a sua vida É que aí para o fim de semana, me amando preparado E meu amigo, me canto de misturar Do que tu em casa, a noite até que está Só por aqui você vai acertar E meu amigo, me canto de misturar Hoje a vez me uma vida é uma vida Bateu o seu primeiro, eu não vi a solução E agora os filhos, eu não vou pra essa vida Se eu me desculpe, eu não vou pra essa situação Até que um dia eu vou ter essa malícia Eu cheguei na mão, eu estou no fim E meu amigo, o que eu estou no fim de semana, me amando Leste a tua cultura, eu tô no fim de semana, me amando Ainda não, ela é igual a efa, você sabe que eu não sei Eu não vou te amando nessa solidão Se eu me desculpe, eu não vou pra esse O que eu não adoro e me amando preparado E meu amigo, me canto de misturar Do que tu em casa, você pode acertar Até que eu tô na tua vida, eu não adoro E meu amigo, me canto de misturar E meu amigo, me canto de misturar Eu só vou fazer minha companhia de cantar Eu só vou fazer minha companhia de cantar